Eu nunca me apaixonei Eu nunca chamei de amor ninguém Mas quando ela sorriu pra mim O cupido me flechou, mudei a concepção Olha eu na cacau show, comprando bombom, escolhendo cartão E o mesmo que jurou nunca se apaixonar Trocou a regata por tênis gravata, hoje vai se casar O cupido me flechou, mudei a concepção Olha eu na cacau show, comprando bombom Escolhendo cartão e o mesmo que jurou nunca se apaixonar Trocou a regata por tênis gravata, hoje vai se casar Eu nunca mudei meu status Eu nunca mandei flores, romântico eu não sou Eu nunca chamei de amor ninguém Mas quando ela sorriu pra mim O cupido me flechou, mudei a concepção Olha eu na cacau show, comprando bombom, escolhendo cartão E o mesmo que jurou nunca se apaixonar Trocou a regata por tênis gravata, hoje vai se casar O cupido me flechou, mudei a concepção Olha eu na cacau show, comprando bombom, escolhendo cartão E o mesmo que jurou nunca se apaixonar Trocou a regata por tênis gravata, hoje vai se casar O cupido me flechou, mudei a concepção Olha eu na cacau show, comprando bombom, escolhendo cartão E o mesmo que jurou nunca se apaixonar Trocou a regata por tênis gravata, hoje vai se casar O que jurou nunca se apaixonar? Amém